Saudações musicais, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso preparatório para as provas de Sargento Músico da Marinha e do Exército em 2020. Então, se você está aí, está se preparando, vai se preparar ainda para essa prova e não sabe como fazer, este é o lugar certo para você pegar o conteúdo e chegar pronto e preparado, beleza? Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e compartilhe esse material com o máximo de pessoas. E, importante, para que o nosso trabalho melhore e cada vez mais apoie o nosso canal. Com R$1 por mês, você já pode se tornar um apoiador do canal e fazer toda essa ambientação melhorar, beleza? Então, a gente vai dar continuidade no assunto andamentos. Para quem não viu o vídeo ontem, eu coloquei uma musiquinha que você vai poder decorar o nome dos andamentos para facilitar a sua vida. E hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que são pertinentes, beleza? Então, a imagem vai aparecer para você agora aí e vamos lá. Então, vamos falar sobre os andamentos, metrônomo especificamente, os adjetivos de andamentos e as modificações de andamentos, beleza? Então, veja bem, o que é andamento? É a indicação da velocidade que se imprime à execução de um trecho musical. É também a indicação da duração absoluta do som e do silêncio, do som e do silêncio, determinando precisamente o valor das figuras. O andamento é indicado no começo da música normalmente com termos italianos ou sinais metronômicos, beleza? No século XVIII, os compositores italianos começaram a indicar os andamentos por termos. No começo do século XIX, foi inventado o metrônomo. O metrônomo foi inventado por Sauer e Winkel, sendo aperfeiçoado e patenteado por Johann de Pomuch Maisel, o mecânico austríaco, em 1816. O metrônomo vem do grego metron, medida, e nomus, lei, regra. Então, é lei de medida, ou a regra de medida. Então, aqui tem uma tabela com os adjetivos que expressam as nuances dos andamentos, tá? Então, temos açaí, em amarelo, os nomes e em verde, os significados. Açaí, abastanza, meno, molto, mozzo, pio, poco, poco a poco, poco pio, poco meno, molto pio, moderato, non tanto, quasi e non tropo, ok? E os significados. Então, aí, você pode dar uma pausa nesse vídeo e tirar um print dessa tabela, ok? Ah, importante, esses nomes estão associados aos andamentos. Então, por exemplo, eu posso pegar um alegro, lá, né? Que é um andamento rápido, e colocar alegro açaí. Então, ficaria o quê? Muito rápido. Ou eu posso colocar ali um alegro manontropo, ou seja, alegro, mas não demais, né? Algumas coisas eu posso relacionar, beleza? Então, agora, sobre as modificações do andamento, é o quê? As modificações no andamento original são indicadas no decorrer de um trecho musical. Então, veja, pra apressar a música, você pode usar acelerando. Então, a sua música tá lá, por exemplo, sendo tocada em maestoso, por exemplo. Maestoso, né? Tá tocando a sua música, e de repente um determinado trecho tem lá, acelerando. Então, tu vai acelerar, e tem uma indicação depois de qual o andamento, mais ou menos, que você vai chegar, tá? Ok? Não vai acelerando a música direto. Assim como tem pra retardar, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, pra apressar, nós temos acelerando, estringendo, pio moço, calcando, afretando, estretando, estreto, pio mútuo, encauzando, animato, pio animato, pio vivo, pouco a pouco acelerando, ok? Lembrando, pio significa mais, tá? Então, mais vivo, mais animado, mais movido, tá? Tudo isso aí. Então, pra retardar o andamento, nós temos retardando, alargando, menomoço, eslargando, ritenuto, ralentando, calando, eslentando, morendo, esmorzando, estracinando, ok? Grave bem esses nomes, vai ser importante. E pra suspender o andamento, nós temos o quê? Ad libitum, que é a interpretação livre, sem compasso e sem tempo, ok? Então, quer dizer, a pessoa fica livre, mesmo que a música tá lá, 4x4, mas a pessoa está um ad libitum, ou seja, ela canta livre do que está ali e ela fica à vontade. Um exemplo desse ad libitum, vocês vão poder ouvir, é a música da Whitney Houston, né? I will always love you. Tá aparecendo o nome aqui, vocês podem pesquisar. Aquele início é só dela, né? Então, ali é um tipo de ad libitum, ok? Temos apiacere, senza tempo e coroa. Coroa, eu já falei no assunto de fermata, suspensão, tá? Vocês podem ver esse vídeo sobre fermata, vai aparecer aqui no card pra vocês. E temos o rubato, que é o quê? Indica certa liberdade das figuras sem alterar, no entanto, a divisão do compasso. Rubato significa roubado e surgiu no período romântico, ok? Gente, por favor, na prova não confunda o ad libitum com rubato, tá? A de libitum é liberdade total. Rubato tem que respeitar o compasso, mas não precisa respeitar as figuras escritas. Tem uma certa liberdade ali, beleza? Então, lembrando que isso é um recorte de uma ideia muito maior. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, é só chamar a gente aí nas redes sociais, que a gente vai trocar uma ideia legal. E eu coloco você lá no nosso grupo do Telegram para receber informações mais completas, exercícios simulados e tudo que tem direito, beleza? Só chamar lá, estou esperando o seu contato. É isso aí, valeu e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho